Passar na UFPR é um sonho para muitos, mas passar em primeiro lugar geral é uma realização de poucos. Júlio César Honório D'Agostini, aprovado em Medicina e primeiro colocado no vestibular 2018, foi recebido pelo reitor Ricardo Marcelo em seu gabinete, logo depois do registro acadêmico. Apesar da preparação intensa para o vestibular, o estudante de Maringá ficou surpreso com o resultado. Eu fiz o somatório das notas, então eu vi que o resultado tinha sido bem expressivo, mas jamais esperaria o primeiro lugar. Daí eu estava lá, estava indo para o colégio, vi que eu fui aprovado, já estava muito feliz. Daí quando o reitor ligou avisando que foi o primeiro lugar geral, eu... né? Surreal. Júlio César conquistou mais de 908 pontos, de um máximo de mil no vestibular. Ser o primeiro colocado geral transforma o estudante em referência, quando o assunto é rotina de estudos. E ele dá algumas dicas para quem também quer ter sucesso em processos seletivos. Acima de tudo é estudar toda a matéria, como se fosse a sua específica, né? Valorizar, porque tudo cai. Então se tudo cai, você tem que estudar para tudo. Não adianta tentar compensar com uma matéria e ir um pouco pior em outra. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio em todas as matérias que você for estudar. E sempre valorizar o conteúdo, né? Não achar que é um conteúdo mais fácil, então você pode estudar um pouco menos. Se é fácil, tem que estudar muito para ir muito bem. E se é difícil, talvez estudar um pouquinho menos, mas saber a base, né? Porque senão, todo pontinho a menos que você perde já é uma chance a menos de entrar na universidade. O reitor Ricardo Marcelo deu alguns conselhos ao estudante durante o encontro e desejou boas-vindas a Júlio César. As aulas de medicina começam no início do mês que vem e nos resta desejar boa sorte ao calor número um da UFPR. Obrigado. 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 Tchau.